da garotinha Sofia, né, que sumiu desde terça-feira, que nessa última hora fez oito dias e voltamos aqui mais uma vez, né, já viemos por várias vezes e hoje a gente veio aqui aproveitando que tá o pessoal da TV Arapuã, né, do programa de Samuca, né, ao vivo faz na reportagem e a gente já tá aproveitando pra pegar só mais umas informações que a gente não sabia que o celular das meninas, irmã da Sofia, foram também pegos, né, levados pela polícia para a investigação, né, isso, meu amor? Isso, isso, foi levado na última quinta-feira, levaram os telefones dela com uma história, como elas contam, né, nos depoimentos, batem na tecla a mesma palavra delas, o mesmo assunto, tudo que elas viram mantém a palavra delas e até então, as meninas têm um álibi na questão do telefone que prova que elas viram a minha irmã pela última vez, era um e meia da tarde aqui na frente dessa casa branca porque aí, por isso que levaram o telefone das meninas, porque na hora que elas iam saindo avisaram pra amiga delas, lá no outro sítio, dizendo que iam descer pra lá por isso. Então, pessoal, é muito importante a gente ver que é uma família humilde uma família que tá chegando com a verdade, junto com a polícia, colaborando seja informações, seja em novos fatos, mas que estão sempre aí dispostos a ajudar, como está dizendo o Dona Socorro Quem quiser vir fazer reportagem, só precisa agradecer Tomei uma dedicação pra ajudar a encontrar a minha filha, é tudo que eu quero na minha vida, gente, é minha filha Pois é, gente, então, obrigado, que Deus abençoe, né, que essa criancinha seja encontrada Já chegou aqui o pessoal mais reportagem e vamos divulgar em quanto mais, melhor Eu só tenho que agradecer a cada um que vier da minha casa Tchau, Dona Socorro